Tá muito no canto, mano. Se eu for mostrar aqui, ó, mano, eu tenho aqui, tipo... Ih, não, calma aí, outra tela. Ó. Aí, ó, isso é o corpo que vocês conseguem ver dele, ó. É o suficiente, mano. Binóculo. Ó lá, ó lá, invitou pra sala. Fala aí. Ó lá, ó lá, ó lá, ó o rage. Corre pouco, hein? Hahahaha 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 Começou. O Snoopy tava construindo, Wesley já desconta essa stock, vai pra cima, não tá deixando o Reaper voltar. NOOOOO E olha, vai voltar. Que que? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que? Que que? Que que? Que que? Que que? Caralho, eu me diria que nem otário. A Hyper que se mantira no salto, busca com um recobre, agora pateia e desace o espaço para tomar seus blaster. Esquivado, já, perfeito. Está boa a skin da Hyper. Uh, que lhe passou, amigo? Quem o agarrou de las patas? Hahahaha Rápido, hein? A donde, mano? Hahahaha 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 Tomeu Hahahaha 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 O jogo tá completamente a seu favor, irmão. O jogo tá completamente a seu favor, irmão. Ah, que sensacional, cara. Ahiaiaiaiaia. O jogador 2 ganha! O cara que morre lutando pra virar blusa de boy na época Minha vida é essa, eu tô só explicando Me deixa entrar e me ajuda a curar ou fecha a porta Tudo pra ser seu sonho bom Seu herói é aquele que mata seu maior pesadelo Aquele amor que cê vem te paguei Eu adoro jogar com Max, né? Eu adoro Então quer dizer, então Que eu morri Tchau, Felipe Tá nesse offstage por parte do saque Aquele momento que você sente Não tem pra onde ir contra um Hammer, né? Impressionante Verdade Ui, um Clash ali, mais um Clash Que que é isso? Que que tá acontecendo Nesses... Tome 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 Olha a punição GIGANTE! Vou tocar a parede. Bajar, cagão, tem essa arma. Olha que não vai baixar contra uma... Onde vai, pa? Onde vai, pa? Toma, estúpido, ridículo. Malo. Estou enojado, pa. Eu caí a trombar. Tá bom. Baixei no aparelho de B, pô. O pack de voz, carioca. Eu acho que vai ter uma extensão. Eu disse demais, mas ele já ganhou muito. Vamos ver. Renacera contra moleque. Ui, bom. Hedgefair por parte de Renacera, que busca moleque. Doble ground pound, ele saca na primeira stock. 3 a 2, se põe em vendas. Ele quer ganhar muito comigo, já se viu. Olha. Eu estou ganhando muito. 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 Ele é um grande jogador, mano. Eu já posso entrar... No clube do jogador. Eu estou ganhando muito. E eu estou ganhando muito. Eu estou ganhando muito. Armet não quer armas. Renacera. Ele está fazendo uma exposição para Neo. Não tenho certeza. Não quer armas. Ele não é atreçado o que eu sou? Vamos ver... Vou agora com o espada da Echwar. Ele busca muita dação. O que é o Dele? Uuuh! Ai, se la cobrou! Não clipeeu! Não melha... Foi o... Não, ele entrou pela Losers É... Quem mandou ele pra Losers foi o Forastero Esse aqui é um revi de match rapazer É um revi... Tá amassado! É que é uma situação crítica, hein? Muito bom já, em segundo segundo stop. Tentou fazer o turno, mas acabou desarmado. Olha, ele acabou favorecendo a mão de um geral, olha o GZ, o que é isso? Cara, que escolha, meu Deus, rapidamente! O estoque? Não, 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 que conversão! Mas cara, ele só precisa de... Mas isso não atrapalha não, olha, o Sérgio é quase finalizando o Monex, mas é uma Ratora, ele vai sobreviver aí. Mas a pressão, recovery! O que é isso? Nossa, a construção indo plumadinha! Tchau, tchau!